É, é isso aí rapaziada, sou o Marcos Natalio, consultor de venda da Samael Motos Honda, trazendo para vocês aqui agora, elas, as gigantes, as naves, vamos dar uma olhadinha? Você que gosta de nave, olha só que eu tenho reservado aqui para você, consórcio Honda, é fácil, funciona, você participa através de seus treinamentos, consórcio Honda é uma comprinha programada que você diminui o dinheiro quando pegar sua moto, pagando um preço justo e o valor de passada cabe no seu bolso, no seu orçamento. Olha só, você já viu tantas naves junto no mesmo lugar, estacionado, está aqui ó, esperando por você, com parcela que cabe no seu bolso, está aqui ó, CB500X 2019, NC, dá uma olhadinha, quantas motos, uma delas é a sua, está aqui te esperando. O atendimento é sempre exclusivo, atendo aqui em toda a Baixada Santista, desde Bestioda até Peruíbe, é só agendar o horário aqui na loja, no seu trabalho, né, ou em sua casa, ele vai ter você com o maior prazer, e juntos tiraremos todas as suas dúvidas, e faremos o melhor negócio, aqui ó, CB650F, tem essa laranja vindo aqui, tem ela na cor vermelha também, né, tem essa preta aqui ó, CB650, ela é a CB500 aqui, já viu? Quantas motos, quantas naves no mesmo lugar, está aqui ó, é uma mais linda que a outra, dá uma olhadinha, falou em nave, Samel Motos Honda, aqui ó, CB650F, 2019, ó, laranja, vermelha, da potência que você quer, está aqui ó, faltando as naves aqui ó, muitas e muitas naves esperando por você, com parcelas que acabam no seu bolso, no caso das motos de altas cilindradas, parcelas a partir de R$455,00, não custa um Honda, né, outros valores em grupos em andamento pra você, olha ali ó, no caso das naves, é no plano especial, com até sete contemplações, MC, aqui ó, você que já está me seguindo aí há algum tempo no meu canal, e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like aí, acione as notificações pra receber os outros vídeos, sempre que é bom, inscreva-se rapaziada, né, Marcos Natal e CH, consultor Honda, aqui ó, CB1000, o que você quer é aqui ó, CB1000F, 2019, tem ela na pôr, preta e na pôr vermelha também, olha ali ó, CDR, 650, a gente fica localizado aqui ó, Samel Motos, na rua Cavalho de Mendoza, 149, 149, Santos, aqui ó, rua Cavalho de Mendoza, 149, em Santos, é isso aí rapaziada, aqui ó, só a sua onda, a onda do I, é fácil e funciona, se você já se inscreve lá, valeu, não, inscreva-se nesse like aí, valeu! Tchau, tchau, tchau!